O ano está chegando ao fim, mas a perfumaria nacional não para de lançar. Isso mesmo, meu povo. E hoje tem resenha de quê? De lançamento. E é de quem? É da dona Botica, ou seja, boticário com mais um lançamento antes do final do ano. E a gente pensando que ia dar uma pausa, mas não tem pausa não, meu povo. Houve um lançamento atrás do outro. Mas antes de trazer o que eu achei a respeito desse bonitinho, não esqueça de quê? De gravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo. E eu quero te ver lá no meu Instagram. Vão lá fazer parte da família que cresce todos os dias. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Estou te esperando lá, tá bom? Então, gente, é o seguinte. Tenho que confessar para vocês que quando eu soube desse lançamento, eu fiquei eufórico. Entre aspas. Porque eu amei a embalagem do perfume. Porém, eu não gostei muito do conceito da fragrância. Porque ele vem com uma nota que é para se destacar na pele, que eu não sou muito fã. Sendo bem sincero, e quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou fã dessa nota. Só que quando chegou, eu tirei da caixa e borrifei na pele. Eu disse, epa, 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 epa. A nota não se destacou. Mas aí eu pensei, calma, Taiguara, você acabou de borrifar. Pode ser que com o passar da evolução, a nota apareça na sua pele. Só que não apareceu. Então, por isso, eu gostei do perfume. Mas é o melhor da linha? Sinceramente, não. Eu tenho o meu preferido. Mas esse é um bom perfume também, tá, gente? Então, vamos lá que eu vou falar as notas. Vou mostrar o bonitinho e vou falar para vocês o que aconteceu na minha pele, tá? Então, olha, dentre as notas desse bonitinho tem pimenta preta, tem cravo, tem canela, tem noz moscada e tem cardamomo. E hoje, quem está na Berlinda é o novíssimo Deblende Cardamom. Então, da linha Deblende, do Boticário, ele é classificado como um eau de parfum, tá? E ele tem 100 ml. E, gente, quando eu vi a embalagem desse perfume, fiquei encantado. Porque eu amo a cor verde. Aí eu disse, gente, que lindo. E olhem esse frasco. Coisa linda, né? Esses frascos da linha Deblende são lindos. Então, esse verde me chamou muito a atenção. Gosto muito também do borrifador. Acho bem legal, ó. Bem prático. Porém, vamos à fragrância. Gente, quando eu borrifei na pele, a primeira coisa que eu disse, que veio na minha mente, é o uau, lembra muito o tradicional. Logo que eu borrifei, ele lembra muito o tradicional, que eu não sou fã do Deblende tradicional. Então, ele lembra muito o tradicional. Só que com o passar da evolução, eu fui sentindo um fundo azedinho desse perfume. Então, eu sinto um azedinho, um toque levemente, assim, frutado, mas bem discreto. Mas tem um azedinho nele, que ficou com um ponto de interrogação na minha cabeça, tá? Onde vem esse azedinho? Aí, depois de um tempo, esse azedinho perdurou na minha pele, mas começou a entrar um lado mais fresco. Aí, eu disse, epa, olha o cardamomo querendo dar o ar da graça. Trazendo o frescor e acompanhado com esse toque azedinho, que ainda estava na minha cabeça, que eu não estava conseguindo identificar. E depois, ele foi ficando amadeirado. Só que esse lado azedinho e fresco deixa um amadeirado bem tranquilo na pele, gente. Bem tranquilo. Porém, o DNA do tradicional, esse daqui, carrega bastante. Então, dá pra sentir como se fosse um tradicional modernizado, podemos dizer assim. Então, ele tem esse toque azedinho, tem um lado fresquinho. E o amadeirado dele, nessa junção, deixa um perfume redondinho na pele. O tempo dele de fixação na minha pele foi em torno de oito horas, o que eu achei muito bom. Ele tem uma fixação muito boa na minha pele, entre oito e nove horas. E ele projeta intensamente, por quase uma hora, e depois ele vai ficando lentamente mais calmo na pele. Então, ele é um perfume redondinho, gostoso de usar, com uma boa fixação, uma boa projeção. Porém, como eu disse pra vocês, ele não é o meu preferido da linha. Eu gosto muito, muito, muito do Bourbon. O Bourbon é aquele amadeirado, adocicado, gostoso de sentir na pele. Na minha pele, ele combina muito bem. Então, dos três, o meu preferido continua sendo o Bourbon. Mas, em termos de embalagem, o Cardamom chama muito a minha atenção por esse tom. Assim, aqui em cima, tipo um cobre, um dourado, envelhecido, com esse verde aqui. É muito bonito, gente. E o perfume tem muita qualidade. Tá bom? Então, é um bom lançamento. É um bom perfume lançado pela Dona Bote pra encerrar o ano. The Blend Cardamom. Então, é isso, meu povo. Ah, sim, deixa eu falar. Eu paguei nele, gente, R$260,00. Porque no lançamento não teve desconto algum. Se tiver na sua cidade, você vai encontrar na loja física custando R$260,00. Então, se você, de repente, quer conhecer, vai lá experimentar. Põe na sua wishlist. Então, depois, quando a Dona Bote fizer uma promoção, aí você vai e compra. Se não quer pagar R$260,00. Espera uma promoção que aí, sim, vale super a pena. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido essa resenha desse lançamento do Boticário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.